Música Nosso entrevistado de hoje é um pesquisador e filósofo francês que há quase 20 anos vive no Brasil. Durante muito tempo Jean-Claude Aubry dedicou uma boa parte de sua vida em busca da compreensão da saúde física e mental. Viajou diversas partes do mundo testando diversas técnicas que podem ajudar o ser humano a se encontrar com mais rapidez e prazer. Quantas vezes você já pensou em alguém momentos depois de atender um telefonema dessa pessoa? Ou recebeu uma visita de um familiar querido e distante depois de desejar saber notícias dele? Será que isso se explica cientificamente ou tudo não passa de mera coincidência? Entre um café e uma prosa com Jean-Claude Aubry, filósofo e pesquisador francês, que vai explicar o que essas coisas da mente da gente significam. Jean-Claude, bem-vindo à TV Caatinga, bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando de medicina psicossomática. Como que funciona essa relação entre corpo e mente, corpo e espírito, tão discutido por esse ramo da medicina? Está muito discutido, Patrícia. Mas, ao mesmo tempo, continua muito distante da compreensão do público. Porque o assunto é muito abrangente, é muito amplo. E, muitas vezes, as crenças ou as crentes, ou simplesmente as ideias que as pessoas se fazem a respeito das coisas que elas não conhecem, vai complicar um pouco a abordagem desses assuntos. Eu acho que, sinceramente, seria muito vantajoso, muito lucrativo as pessoas terem um pouco mais de conhecimento no assunto, porque esclareceria e facilitaria a vida, justamente, a maneira de construir a sua vida, a maneira de viver a sua vida, através, simplesmente, de coisas extremamente elementais, extremamente simples. A maior parte do tempo, as pessoas se prejudicam não sabendo, ou imaginando, ou achando o quê, e fazem coisas que, na verdade, é o contrário do que elas esperam. Quer dizer, o estresse, quer dizer, uma má qualidade de vida, um mau gerenciamento da sua vida. O que as pessoas devem fazer quando elas percebem que a mente está dominando o corpo, no caso de tantas doenças psicológicas que existem hoje em dia? É um assunto muito amplo. A primeira, que eu poderia dizer, Patrícia, é que tudo é interligado. Você não tem uma cor separada da outra. O corpo fala os acertos e os erros, tanto em termos afetivos, em termos do sentimento, em termos das emoções, em termos dos desejos, em termos da frustração, em termos do estresse. Tudo vai ser explicito, tanto no nível do intelecto, no nível das formas de inteligência, que também em termos do corpo. Uma pessoa agoniada terá uma certa morfologia. Ela vai passar por variações e isso aqui vai ser gravado, de uma forma não definitiva, mas bem impregnada, que pode levar, inclusive, até o falecimento dessa pessoa, se não é corrigida. No caso, a gente é costume de pensar que doenças psicossomáticas são doenças imaginárias. São doenças que ocorrem simplesmente por acidente. No caso, quando o médico normal, quer dizer, o médico clínico, não entende do porquê uma pessoa se desagregou, se prejudicou, ela vai dizer que é psicológica ou ela vai dizer que é psicossomática. O pior dos casos é hereditário. Mas, na verdade, nenhum dos três explica por si mesmo. A explicação é que tudo isto é uma coisa só. No caso, tudo o que você pensa, tudo o que você imagina, tudo o que você quer, se grava dentro do seu corpo. E isto vai ter efeito positivo ou efeito negativo, dependendo do seu gerenciamento. Agora, John, uma curiosidade é o caso dos irmãos gêmeos, que acabam sentindo o que o outro sente. Isso tem a ver com o corpo, espírito e mente? Claro. Você teria uma coisa parecida, uma pessoa que foi amputada de uma parte do corpo, de uma mão, por exemplo, e durante um ano continua sentindo câmbra, ou dor, ou frio. Por quê? Porque o nível do cérebro não foi reprogramado. No caso, nesse momento, ele tem um programa que é atrasado. Ele vai permitir sensação ou até dor de uma coisa que, em princípio, não existe, mas, energicamente, continua existindo. No caso, é um trabalho extremamente amplo e extremamente positivo, porque você tem razão através da sua pergunta. Nós temos condições de gerenciar e de corrigir. A psicanálise, alguns anos atrás, abriu um campo muito grande a partir justamente dessa pergunta. O primeiro psicanalista, que nunca foi psicanalista, mas o primeiro psicanalista, foi Charcot. E ele utilizava a hipnose. E começava a ver que, quando fazia uma hipnose bem feita, o corpo obedecia e fazia coisas absolutamente anormais. Ele insensiva a dor, ele acquisia uma rigidez absolutamente anormais, ele permitia realizar lembranças que, no normal, a pessoa não possui, ou, se não, fazia o contrário, apagar uma informação, uma lembrança, quando ela é necessária. Você pode fazer anestesia sem produto químico, você pode fazer o contrário, ampliar uma sensação que não, ou seja, que aparentemente flutuam. No caso, a pessoa, efetivamente, nesse momento, ela tem que ter um treinamento. Nós temos duas possibilidades. Ou ela é dirigida por alguém, por um, vamos dizer, um hipnotizador, no caso, ou ela mesma faz por si próprio o processo. E claro que entre as duas tem uma diferença muito grande. Um, ela é dependente de uma outra pessoa, e a outra, ela mesma gerencia a sua vida. No caso, não é que ela vai se hipnotizar, mas ela vai aprender a saber gerenciar melhor o seu estado, a sua relação com os acontecimentos da vida. O senhor conviveu com diversos povos, no Ocidente, no Oriente, até os povos indígenas. O que ficou de toda essa experiência com essas pessoas, e qual foi o mais significativo? Para mim, sempre fica muita coisa. Coisas que estão aparentemente simples, como, por exemplo, dentro do mundo dos índios, ou até de muitos africanos, tem muitas doenças que não existem. Dor de cabeça, dor do parque, muitas doenças que, para nós, são corriqueiras. Por exemplo, truncura, labiritita, não sabe o que é. O contrário, é uma infecção bacteriana, para ela é mortal. No caso, tem que ver que depende muito do que a pessoa acredita. depende essencialmente do que ela acredita, e a realidade vai ser costurada ao redor disso. Você é o que você acredita. Se você quer mudar, você vai ter que mudar o que você acredita. Você tem que mudar a sua crença. No caso, é preciso de exercício, é preciso de treinamento. No Oriente, existem vários sistemas, da yoga, por exemplo, do sistema do budismo, que treinam as pessoas, mas ele treina essencialmente os orientais. O ocidental chega lá e fica muito entusiasmado, mas não atende bem à nossa cultura ocidental. No caso, vai ter que ter procedimento mais próximo da nossa maneira de viver, para permitir que isso ocorre com a melhor amplitude possível. O fato de ter viajado, de ter conhecido, de ter conhecido várias regiões do mundo, vários povos, é fundamental. Eu acho que o brasileiro tem, talvez, melhor do que muita gente, a capacidade de ter uma qualidade de vida, vou dizer, bem melhor do que a maior parte dos europeus ou a maior parte dos cidadãos do mundo atualmente. Não tenho dúvida. Mas de todas essas viagens, qual foi a experiência mais marcante que o senhor viveu? Eu não poderia responder, porque tem só muitos, são muitos, são muitos. Eu acho que todos eles, mesmo que talvez não seja tão impressionante no início, mas com um pouco de recua, eles se tornam importantes para poder entender o mecanismo que acontece dentro de um ser humano ou dentro de uma sociedade. Porque funciona do mesmo jeito. Você pode analisar uma pessoa ou analisar um grupo de pessoas. É o mesmo problema, é o mesmo sistema para poder corrigir. Para encerrar, Jan, quando é que a gente percebe que mente, corpo e espírito estão em perfeita sintonia? A gente chamaria esse conceito de sabedoria. No caso, é difícil de responder a que momento vai acontecer. Por algumas pessoas, será na velhice. Por algumas pessoas, será através de uma experiência muito traumática que conseguir ser superada. E por outras pessoas, será nunca. Elas vão passar a vida, vão desperdiçar o tempo e será como um vento que passou, que se apagou e ninguém notou. No caso, eu acho que a nossa vida não é obrigatoriamente do jeito que a gente acredita e de fazer tal coisa e de ser tal coisa. Eu acho que tem alguma coisa a mais através de tudo isso. E de você superar e de você conseguir dominar alguns elementos. Eu vou tentar lhe dar um exemplo rápido. O que acontece quando você está apaixonado? Você deixa de ser cansado, você esquece de comer, você não dorme, mas não tem problema, você não tem olhé, você não tem... Quer dizer, somaticamente, o seu corpo não responde da mesma maneira que se você estivesse dentro de outras circunstâncias. Então, você tem que reproduzir ao nível do organismo, ao nível da vida das pessoas, um estado apaixonado. Só que não precisa pensar em paixão sexual, não é disso que se trata. Paixão sexual, talvez seja outra coisa. Quer dizer, um pouco, mas com uma diferença. O que faz uma pessoa se sentir bem? Que responda à ideia de ser apaixonado. É uma pessoa que é capaz de sentir e que fixa a sua atenção de uma forma muito estricta sobre o objeto do seu interesse. E hoje, qual é o problema da nossa sociedade? É a dispersão. É de você fazer mil coisas ao mesmo tempo e você estar levado a ser obrigado a responder a questões corriqueiras, questões importantes, tudo misturado. E você perde a capacidade de atenção e perde a capacidade de concentração. São dois elementos primitivos. São o básico. E se você não tem atenção e não consegue se concentrar, você não tem controle sobre a sua vida. Então é importante que as pessoas tenham prioridades. Absoluto. É fundamental. É fundamental saber qual é o número um, depois do número um, qual é o número dois, e se o número um aparece, é o número um que vai ganhar. Se o número dois, ele vai ganhar sobre o número três. Mas a maior parte do tempo, como você não tem atenção muito disponível, você não consegue fazer a série aqui. A gente chama de plano de meta. Um plano de meta é fundamental para a sua vida. Porque se hoje é o seu trabalho que é prioritário, nunca tem outra coisa que não vai poder acontecer. Se ao contrário, você quer uma vida de família, você vai ter que investir nisso e sua profissão vai estar em segundo ou terceiro lugar. E muitas outras coisas. A sua vida social. Por exemplo, você quer construir uma casa, a sua casa, e ao mesmo tempo você quer viajar. Ela não vai dar. Vai ter que definir qual é a primeira coisa que você quer fazer. No caso, o gerenciamento de uma vida, ela se passa através de coisas simples. Mas elas são determinantes sobre a qualidade de vida dessa pessoa e o sucesso que ela vai ter. Às vezes, ela não vai isso imediatamente, mas vai aparecer a um certo momento e será decisivo porque ela fará a diferença com os outros seres humanos que estão ao redor. Então, qualquer coisinha pode bagunçar a mente de qualquer ser humano. Por exemplo, nós estamos aqui, de repente, a gente está falando, a gente está esquecendo que tem o café, que tem um prato, porque é bastante delicioso e gostoso. A gente está esquecendo o barulho das pessoas que conversam, a gente nem prestou atenção neles. A gente apagou. Só porque a gente está conversando. Porque, nesse momento, a gente se concentrou a prioridade e a nossa conversa. Esse aqui, ok, e a prosa que é a nossa prioridade. Mas depois, o café. Quando você apresentou, você botou o café primeiro. E a prosa é a segunda. E divertir. Exatamente. Ed, a TV Caatinga agradece a sua disponibilidade. Muito obrigada por ter tomado esse café comigo e por ter te dado a prosa. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Eu sou muito, muito honrado porque eu acho que o Brasil tem muita coisa a poder descobrir, a poder fazer, a poder se tornar, não somente pelo país, mas pelo mundo. e é isso aqui que a gente está ajudando as pessoas a caminhar a prosa. Obrigado. A você que acompanhou Entre um Café e uma prosa, até o próximo programa e muito obrigada pela audiência. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.